Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quarta-feira, 18 de setembro. E nós damos sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Lembramos que a ordem da apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias dos candidatos. O tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para a apresentação, 10 minutos para responder a perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação e mais um minuto para as considerações finais. Nosso entrevistado desta quarta-feira é o candidato Carlos Alain, que tem como vice João Morche. Eles que representam a coligação Renova Porto Alegre, formada pelos partidos PRTB e DC. Seja muito bem-vindo, candidato, aqui ao Redação TVE. Começamos a contagem do tempo, então 1 minuto para a sua apresentação. Obrigado, Dalva. Boa noite, obrigado, Dalva. Quero agradecer à TVE pelo espaço e oportunidade. Então, meu nome é Carlos Alain, sou empresário aqui de Porto Alegre, tenho 43 anos, sou casado com a Chayenne Castro, filho da dona Terezinha e sou, de novo, natural aqui de Porto Alegre, um apaixonado de Porto Alegre. E acreditamos que a nossa coligação Renova Porto Alegre, juntamente com o PRTB e o DC, com o meu vice João Morche, nós temos muito a oferecer a cidade e, de novo, Porto Alegre não precisa de político, Porto Alegre precisa de gestores. E com o espírito do nosso presidente de honra, Pablo Marçal, com o apoio do nosso presidente nacional, Leonardo Avalanche, com o apoio da família Fidelis, estamos aqui, realmente, para fazer com que o PRTB busque esse espaço e traga para o povo porto-alegrense novas alternativas para mostrar que Porto Alegre tem jeito e que nós precisamos, realmente, fazer uma renovação para que Porto Alegre volte a ser uma cidade protagonista. Muito bem, vamos, então, às perguntas, começando pelo tema da mobilidade urbana, porque você, candidato, tem como uma das suas bandeiras de campanha o projeto do metrô de Porto Alegre. Por quê e como é possível viabilizar isso financeiramente? Perfeito. Bom, bem como tu colocaste, o metrô, para nós, é uma prioridade. É inadmissível uma capital como Porto Alegre não ter o metrô. Então, hoje, nós sabemos, o metrô já tem projetos desde o tempo do antigo PAC, onde nós temos, mais ou menos, uma estimativa na casa de 5 bilhões de reais para que haja a viabilidade dessa construção. Claro que hoje, com a situação do PP, público-privado, trazendo investimentos também, e claro, vamos lá, em Caracas fizeram um metrô lá usando o recurso do BNDES, por que Porto Alegre também não pode ser feito? Então, ou seja, existem várias formas de nós buscarmos a viabilidade financeira para que a gente realmente consiga colocar o metrô em Porto Alegre, com dois trechos, centro-zona norte e centro-zona sul. Então, por exemplo, saiu recentemente um outro estudo, onde o pessoal já está colocando a ideia de ter um metrô que ligue Porto Alegre a gramado. Ou seja, existe sim viabilidade financeira e existe também viabilidade técnica para a gente fazer. Então, vamos trazer as pessoas capacitadas, temos que pensar realmente em novas formas para que o quê? Para que justamente a gente também fomente a situação econômica, a viabilidade de novos negócios. Imagina só, Adalvo, que coisa interessante se nós tivéssemos realmente um metrô, nasce no centro de Porto Alegre ali, onde desce essa viabilidade de deslocamento para as pessoas, aonde quantas empresas nós poderíamos estar trazendo ali, com unidades de negócio dentro do centro de Porto Alegre, fomentando, e claro, ajudando na viabilidade das pessoas, que é fundamental. Então, digo para a população de Porto Alegre, se nós chegarmos no dia 6 de outubro e o povo entender que nós somos uma grande alternativa, nós vamos sim trabalhar para que o metrô de Porto Alegre saia da gaveta, saia do papel e se torne uma realidade para o cidadão de Porto Alegre. Metrô que também poderia contribuir para diminuir a poluição gerada pelos motores a combustão. Sobre o tema ambiental, candidato, qual o seu projeto para enfrentar o problema das enchentes e prevenir que casos assim se repitam? Muito bem, Dalvo. Assim, uma das coisas que a gente vem falando é que Porto Alegre precisa se modernizar. Se a gente fizer uma análise, hoje, toda a parte de sistema de combate a enchentes que nós temos, ou sistemas de mitigação aos efeitos das enchentes, são ainda lá de 1967, ou seja, ainda são infraestruturas montadas no tempo do regime militar. Porto Alegre, no que diz respeito à parte de infraestrutura, é muito antigo. 80% da infraestrutura que nós temos hoje ainda vem do regime militar. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós sabemos que para resolver o problema de mitigação das enchentes, não adianta só acercar Porto Alegre. Então, existem vários estudos. Por quê? Por uma questão geográfica, nós sabemos que, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, 97% do Estado foi atingido por essas chuvas, automaticamente a chuva vem por cima e vem caindo. Vem para a parte mais baixa, que é Porto Alegre, e automaticamente acontece a situação das enchentes. Pois bem, claro, nós temos que revitalizar toda a parte das comportas, toda a revitalização dos diques, isso é fundamental, e criar todo um sistema de drenagem fora, as dragagens que nós temos que fazer ao longo do Rio Guaíba e também dos afluentes locais, porque nós precisamos tirar a areia de dentro do Guaíba, porque senão o que acontece? O princípio básico da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu tenho um ambiente cheio de areia, como é que vai ser a parte de vazão de água? Não vai ter como. E, claro, toda a parte de higienização, atualização e revitalização das bocas de lobo e também dos bueiros. Fora, claro, sem falar das casas de bombas, que a gente precisa realmente atualizar todo aquele material ali que está, digamos, é muito antigo e que se mostrou totalmente ineficaz no momento que mais se precisou. Você diz, candidato, que Porto Alegre, a Porto Alegre do futuro não precisa de políticos, mas sim de gestores. Na sua gestão, de onde viriam os recursos para a infraestrutura e quais seriam as prioridades nessa área? Muito bem. Bom, é claro que nós poderíamos aqui investir um pouco mais de tempo em falar das parcerias e, claro, não só das parcerias, mas também dizer o que é competência, o que vem de recurso federal junto à União, o que vem de recurso junto ao Estado. E, claro, a gente trabalhar também com aquilo que Porto Alegre arrecada na sua parte tributária, no caso, de arrecadação de impostos. Mas qual é que é a grande sacada dentro do desenvolvimento? E aí vem muito a parte de uma administração Pablo Marçal. É o quê? Desenvolver a economia, ou seja, trazer novos investimentos para Porto Alegre, transformar Porto Alegre numa cidade que tenha, digamos assim, uma grande capacidade de trazer empreendedores. seja na formação da escola de empreendimentos, que nós queremos fazer, seja na criação, por exemplo, da parte, trazer um polo industrial para dentro de Porto Alegre, não só da parte de indústria, mas também de tecnologia. Enfim, Dalvar, acho que nós temos que, de novo, trazer investimentos, dar condições para esses empreendedores trazerem as suas unidades de negócio para Porto Alegre e, automaticamente, no momento que você desenvolve a parte econômica da cidade, nós vamos ter mais condições para investir na própria cidade. E, claro, quando nós temos, por exemplo, no caso de Porto Alegre, uma arrecadação na casa de R$ 11,2 bilhões e eu tenho um custo de R$ 10,8, por exemplo, a margem é muito pequena. Então, nós precisamos realmente fazer o quê? Fazer uma análise das planilhas de custos e, de novo, trazer Porto Alegre para um outro patamar de gestão. Então, é por causa disso que a gente acredita que trazer a expertise da administração privada para dentro da esfera pública vai trazer benefícios para a máquina pública e, automaticamente, o cidadão de Porto Alegre, que vai ser o nosso cliente, vai entender que esse serviço vai chegar com muita qualidade na porta dele e, acima de tudo, vamos ter condições para modernizar Porto Alegre e levar Porto Alegre para uma capital protagonista, no que diz respeito, como já foi lá atrás, número um na qualidade de vida do cidadão, nós vamos trazer essa oportunidade de novo para o cidadão porto-alegre. E quais são os seus projetos para melhorar a qualidade do nosso ensino, que vem tendo um desempenho pior no IDEB em relação às edições anteriores? Também outra demanda importante, aumento de vagas na educação infantil, projetos candidatos. Muito bem. A educação não é só um problema de Porto Alegre, mas sim também do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo. Então, trazendo aqui para Porto Alegre, a primeira coisa, eu sou muito fã da iniciativa das escolas cívico-militar, que infelizmente está sendo muito combatido pelo atual governo federal. Porque isso que eu falo não é uma questão ideológica, mas sim matemática. Se nós pegarmos as escolas que têm o viés militar, e não é porque eu sou reservista do 18º Batalhão de Fantaria Motorizada, que eu estou te dizendo que a minha opinião é ideológica, não, ela é técnica. Se nós pegarmos escolas que têm o viés militar, escolas que têm viés religioso, o nível de proeficiência dos alunos é muito superior. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que trazer todos os recursos humanos que hoje nós temos na nossa esfera pública, tem muita gente boa, tem muita gente técnica, tirar os partidos, tirar os políticos de dentro de cargos essenciais, porque um dos problemas que nós temos é a parte de politização das áreas e automaticamente fazer o quê? É capacitar melhor o professor, entender as necessidades do ambiente escolar, infraestruturar melhor as nossas escolas, dar um ambiente de condições de trabalho para o professor e também para que o aluno tenha um melhor nível de aprendizado. E, claro, contratar mais professores, fazer uma maior ampliação das partes físicas hoje existentes para que a gente tenha uma maior capacidade de ter mais alunos. E com foco nos alunos de necessidades especiais. Nós precisamos ter um cuidado muito importante com essas crianças e fazer um acompanhamento de loco para a escola de formação de líderes, que é o que a gente também quer fazer na cidade de Porto Alegre. Certo. Vamos falar um pouquinho agora de saúde? O que você sugere para que a gente possa melhorar o atendimento? Uma das propostas que constam no seu plano de governo, caso eleito, é a implementação de um plano de saúde popular, como que isso funcionaria? Perfeito, Dalva. Assim, veja bem, se hoje a Prefeitura de Porto Alegre subsidia parte dos valores da passagem, por exemplo, e hoje mesmo assim nós temos uma das passagens mais caras da Federação, e claro, isso não que seja problema deste governo, mas é um problema latente que vem de outras administrações também, o que é a ideia? A Prefeitura é entrar através de uma parceria público-privada, onde nós vamos dar a oportunidade para as pessoas que têm condições de fazer uma coparticipação, de ter, digamos, acesso a um plano de saúde, onde essa pessoa que não tem condição, por exemplo, de ter um plano como a Unimed, por exemplo, como base, ele vai ter acesso a um preço subsidiado e vai poder deixar de estar usando vagas SUS, por exemplo, e vai poder ser atendido diretamente por essas unidades, dando mais vagas para aquelas pessoas que realmente mais precisam no sentido de vulnerabilidade financeira. Então, isso é uma ideia que nós temos, com um estudo já de alta viabilidade, que ajuda a trazer novas soluções para um ambiente tão complexo que é hoje a saúde de Porto Alegre. Muito bem, estamos conversando com o candidato Carlos Alain, do PRTB. Um minuto agora para as suas considerações finais. Muito bem, meu nome é Carlos Alain, sou do PRTB, junto com o meu parceiro João Morche. E, claro, nós estamos querendo trazer aqui para Porto Alegre a visão Pablo Marçal. Nós somos o candidato Pablo Marçal aqui para a cidade de Porto Alegre. Você, porto-alegrense, que quer uma cidade diferente, você, porto-alegrense, que quer uma cidade mais inclusiva, nós estamos aqui com uma proposta de uma cidade participativa. Uma cidade onde vai fazer com que você, cidadão, seja respeitado como cliente. Nós queremos que a Porto Alegre do futuro chegue na porta de cada um de vocês. Nós vamos trazer desenvolvimento, vamos trazer tecnologia, vamos reformular Porto Alegre. Vamos fazer uma Porto Alegre muito mais próxima de você. Por isso que, no dia 6 de outubro, pedimos o teu apoio, a tua confiança, para a gente renovar Porto Alegre. Vote 28, Carlos Alain e João Marçal, para que a gente realmente tenha uma Porto Alegre diferente. Contamos com vocês. Muito obrigada mais uma vez, candidato, pela sua presença aqui no Redação TVE, contribuindo para esse debate político, para que todos conheçam as propostas que cada um tem. Obrigada e boa noite. Obrigado. E amanhã a nossa entrevistada é a candidata à prefeita de Porto Alegre pelo PDT, Juliana Brizola. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E ainda, com foco na reconstrução do turismo, campanha nacional que era atrair visitantes do Brasil para o Rio Grande do Sul. E agora, queremos abraçar o Brasil. Na capital gaúcha, mais um dia de céu limpo e temperaturas amenas. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 20 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã, a instabilidade vai retornar com força ao Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do Estado alerta para o risco de temporais e transbordamento de rios e arroios. Hora da previsão. Nesta quinta-feira, uma frente fria aliada a um sistema de baixa pressão deve provocar chuva forte com risco de tempestades acompanhadas por descargas elétricas e granizo no Rio Grande do Sul. O acumulado pode chegar a 70 milímetros na metade oeste. E o mar fica agitado. São esperados ventos de 70 a mais de 100 quilômetros por hora, principalmente na metade sul. No centro e no norte, as pancadas de chuva vão ser mais isoladas. E o dia ainda vai ter predomínio de tempo parcialmente nublado, assim como na serra. A instabilidade aumenta no fim da tarde nessas regiões. Já as temperaturas sobem um pouco. Variação entre 16 e 27 graus em Porto Alegre. Mínima de 14 e máxima de 23 em Passo Fundo. E os termômetros vão dos 12 para os 24 graus em Bento Gonçalves. E essa mudança no tempo já deixa os meteorologistas da sala de situação do Governo do Estado em alerta. Com a disponibilidade do novo radar meteorológico instalado no Morro da Polícia, em Porto Alegre, que nós mostramos ontem aqui no Redação TVE, é possível ter mais precisão no mapeamento climático, emissão de avisos e tomada de decisão em casos mais extremos. O equipamento alcança um raio de 150 quilômetros. É na sala de operação da Defesa Civil que os meteorologistas analisam os dados emitidos pelo radar e geram imagens que são usadas nas previsões. São as imagens que vão mostrar a chuva, a velocidade do vento, a intensidade das rajadas de vento. Vai mostrar também se dentro de determinada nuvem, o que acontece lá dentro, se aquela nuvem é uma nuvem de tempestade, se tem granizo lá dentro. O radar pode nos dar também o tamanho do granizo, ou seja, se é um granizo pequeno, médio, se é um pouco maior. Ele vai mostrar aquela em tempo real. Nós vamos receber esses dados o tempo inteiro, de forma contínua, e aí nós vamos construindo aquela previsão que a gente chama de curto e curtíssimo prazo, que é aquela previsão de now casting. Desta forma, o novo equipamento aprimora, por exemplo, a previsão de eventos climáticos que se formam rapidamente. Em janeiro de 2016, Porto Alegre foi atingida por um desses eventos, chamado de micro explosão, considerado um dos temporais mais violentos já registrados na capital. Mas com os dados brutos do radar, a gente recebendo ele, nós conseguimos então, depois que é processado no software, a gente consegue enxergar isso. E aí dá pra se dizer, às vezes, com talvez uma hora de antecedência, e às vezes até minutos, porque realmente esse tipo de tempestade se forma muito rápido, ela pode se formar em questão de segundos e durar apenas um minuto. Então, realmente é uma forma muito, muito específica pra gente trabalhar. Mas a micro explosão e os tornados também, sim, a gente tem essa condição de melhorar a capacidade de previsão deles, sim. A Defesa Civil emite alertas à população via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o seu CEP para o número 40199. O que realmente muda é, a gente consegue ver de forma mais rápida, mais dinâmica e de forma que vai ser mais assertivo para aquela pessoa que está naquela região, naquele momento. Que nos ajude a prevenir problemas maiores, realmente. Todos os setores da economia gaúcha foram, de alguma forma ou de outra, atingidos pelos eventos climáticos desse ano, né? No ramo da beleza, oito em cada dez empresas foram afetadas, a grande maioria indiretamente. As informações são de uma pesquisa divulgada pela FEComércio. As marcas na entrada são da água, que tomou toda a galeria que fica na Rua dos Andradas, a rua da praia no centro de Porto Alegre, em maio. O salão de beleza fica no fim do corredor. Era difícil pensar que seria lagado. O centro histórico já tinha sido evacuado, mas a Márcia decidiu buscar alguns materiais e chegou com a filha, a tempo de evitar danos maiores. Eu disse, vai chegar. Estava ali na porta. Ela pediu ajuda, começou a desmontar os móveis e mostra a escada estreita, por onde levaram dezenas de itens para o mezanino. Eu e a Laura, a gente começou a subir esses carrinhos, esses carrinhos que é MDF, né? Depois o Gelsso chegou, ajudou a gente a levar lá pra cima, o que a gente conseguiu levou lá pra cima. Móveis que certamente, em comparação com o resto, teriam estragado. Sim, sim. Sim, porque onde é MDF na parede, estragou tudo, né? MDF, madeira não tem, né? A água leva. Pois o piso, que era laminado, levantou. Para reabrir, foi preciso refazer o revestimento. Nesse meio tempo, a gente foi trabalhando no andar de cima, fazendo o piso aqui embaixo, as pessoas passando, o prestador de serviço trabalhando e as clientes passando. Ele fazia pelas beiradinhas, deixava aqui no meio pra cliente passar. Era preciso funcionar pra garantir os empregos e a renda de todos, só que o movimento caiu e ainda não se recuperou. Nossas clientes são pessoas que trabalham aqui, lojas que fecharam, farmácias, os bancos, né? A caixa tá fechada, só o banheiro voltou ou não voltou tudo, eles estão devagar, né? Estão fazendo o revezamento e esses são os nossos clientes, né? Então tá devagar ainda? Tá devagar. Voltou muito pouco no início, em junho mais ou menos nem a metade e depois em julho um pouco mais da metade. E ainda tá bem difícil, a gente tentando se recuperar ainda, né? E refletiu diretamente no teu faturamento? Muito, direto. Pois a queda no faturamento foi o principal impacto sentido por salões estéticas e outros serviços de tratamento de beleza, segundo sondagem da Fê Comércio. E detalhe, a mudança de hábitos de consumo depois da tragédia afetou até quem não foi atingido pelas águas. Pelo levantamento feito entre julho e agosto, com 385 estabelecimentos do ramo no estado, quase 7% foram atingidos diretamente pelas enchentes. Porém, os danos indiretos chegaram a quase 83% dos negócios. O segmento de salões de beleza, para além das restrições, inclusive de insumo, que é fornecimento de água, as pessoas pararam de demandar esse serviço. Então, teve uma queda muito grande de faturamento e isso impactou muitos dos negócios. E algo que é interessante é que não foi só maio. Quem teve impacto indireto reportou um faturamento, em média, menor do que a metade do que era esperado. A maior parte dos auxílios foi direcionado para quem estava na mancha de inundação. E aí a gente tá com um segmento que mais de 80% foi impactado por perda de faturamento e não estava na mancha. A situação financeira desses negócios tá muito impactada, muito afetada. Só 38% dos empreendimentos conseguiram retomar os níveis de ganhos pré-enchente. 23% tem a expectativa de alcançar em até 3 meses. Os outros, 34%, esperam voltar ao faturamento em um prazo de 3 a 6 meses ou até 1 ano. E outro setor muito prejudicado pelas cheias foi o do turismo. Por isso, na semana que marca os festejos farroupilhas, o governo gaúcho lançou uma campanha nacional para impulsionar as visitas ao Rio Grande do Sul. Ao som de Renato Borghetti, a campanha para promover o turismo no Estado foi lançada. A iniciativa foi desenvolvida como parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado. A estratégia inclui publicidade em veículos de abrangência nacional e em locais de grande circulação de turistas, como os aeroportos. Também haverá anúncios em revistas de bordo e mídias externas. Serão 45 dias de ações que devem começar em 26 de setembro. Os portões do desembarque vão abrir nos próximos dias. E essa porta pode se abrir com 240, 230 mil pessoas vindo pra cá, na sua quantidade de voos, ou quem sabe aquela insegurança, aquele medo que nós queremos mostrar que não existe mais, que não há mais razão pra ter. Nós estamos prontos, nós estamos reconectados. E quando esse portão abrir, nós queremos que ele venha cheio de pessoas aqui, cheio de gente pra ver a nossa resiliência, ver que tudo valeu a pena e poder agradecer a eles também. Pra que tudo isso possa funcionar, né, os equipamentos culturais tem que estar com a qualidade pra receber, os voos tem que chegar, as estradas tem que estar feitas, a segurança pública tem que funcionar e a gente tá também com os melhores indicadores da nossa história na segurança pública do Estado, mas as pessoas todas têm que saber disso e querer, serem provocadas, serem emocionadas pra poder vir neste Rio Grande. E aí vem esse investimento, que é o maior investimento que o Estado já fez em promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico. E nós encerramos justamente com esse convite, então, pra que todos venham visitar o Estado. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia, muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá, tchau, tchau. O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul e agora queremos abraçar o Brasil. É o Rio Grande do Sul, céu, 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 terra, e cor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais florece é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais florece é o amor. A gente vai amar ver você por aqui. Visite o Rio Grande do Sul. Vai ser inesquecível pra você e pra nós.